Eu acho que, você acha que, na sua opinião hoje, para o cara fazer rap, sinceramente, assim, trap ou qualquer outra coisa que for, qualquer gênero, você acha que para fazer música hoje é mais fácil do que há 10 anos atrás por causa da tecnologia? Lógico. Cara, eu comecei a cantar rap em 93, mas era uma parada, que era eu e esse meu parceiro Big Ed, e a gente não sabia nem como produzir, não tinha noção de nada, a gente cantava nos lugares, era com uns discos que vendiam na galeria de instrumentais. Então, às vezes, você estava se apresentando num lugar, você cantava com esse instrumental, dois grupos que iam se apresentar de você e, às vezes, cantavam com a mesma base. A gente não tinha noção do que era isso, era muito... Eu achava que era uma coisa mais orgânica, que era feita com instrumento, eu não tinha noção. Eu fui ter noção de samples, de sequenciadores, quando o Marcelo D2 falou MPC, SP, ensinado de fumaça, que tem uma música que ele fala isso. E eu também... Que porra é essa de MPC? Daí tinha já internet, já fomos atrás. E aí veio o Frutilups. Frutilups mudou o jogo. Então, Frutilups, quando veio o Frutilups, irmão, todo mundo começou a fazer base, eu também. Só que, mesmo assim, não era que nem hoje, por exemplo, eu estava mexendo no Frutilups, mas quem tinha que passar aos macetes era algum amigo meu que manjasse, então ele tinha que colar na minha casa, tá ligado? Ou então ficar me explicando ali pelo ICQ... Sim, as infos, tudo em inglês, o programa tudo em inglês, bagulho tudo cundido. Hoje em dia você vai na internet e põe, como fazer tal coisa no Frutilups? Como mexer em tal programa? Tem tudo na mão, cara. Tudo na mão. Hoje em dia tá... E o cara que faz o vídeo explicando ganha dinheiro pra isso. O YouTube paga ele pra ele fazer a explicação pros outros. É muito louco, velho. Na minha época, vamos dizer, de música, antes de ter internet, eu comprava um CD de rap na galeria ali, na Gueto, isso em 93, 94, 95. E eu olhava, ficava ouvindo aquele CD um mês, tá ligado? Eu não emprestava pra nenhum amigo enquanto eu não enjoasse, assim, que era de troca de emprestar CD. E aí eu olhava, nossa, tem esse MC participando na música, você ia ler o encarte. Aí eu falava, puta, eu preciso ir atrás desse cara. Você ia desbravando assim, sacou? Tipo... Louco. Não é que nem na internet, hoje você baixa, tipo, 50 mil discos, se você quiser, você tem tudo ali no Spotify e... Instantâneo, né? É, hoje a coisa ficou mais fácil, sacou? Até de pesquisar, né? Então, talvez por isso, por tanta informação que tem, acho que os caras, tipo, ah, depois eu vejo isso aí, não vai muito atrás, né? Total isso, eu penso. Eu penso que o excesso de informação e a facilidade pra achar as coisas, elas só são lucrativas pros caras que vendem as informações. Porque, tipo assim, sobrecarrega as pessoas, ninguém consegue ler. Pô, tem um aplicativo de livro aqui, mano. Todo dia eu baixo um livro, velho, eu consegui ler, sei lá, 100 livros, velho, que tive em dois anos. Mano, eu não lembro mais nada, tá ligado? Sacou? É muita coisa, muita informação, muito acesso. Mas é bom. É bom. É bom. Se o cara for curioso, né? Se ele quiser, mesmo, tal. Eu sou um cara curioso, tipo, eu tenho uma biblioteca legal em casa de livro físico, mas a maioria do que eu leio é da internet. Tipo, eu baixo um livro em PDF ali, e se eu gostar, eu compro. Então, eu leio muita coisa. Livro no celular eu gosto, né? É. HQ, tá ligado? Só.